Música Olá meninas, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje é com a minha coleção de bases Eu recebi esse pedido Para fazer um vídeo com a minha coleção de bases Lá no meu Instagram E estou aqui para fazer para vocês Porque vocês sabem que minha coleção de maquiagem é bem grande Então se eu mostrar por categorias Acho que fica um pouco mais fácil Para vocês também poderem ver certinho O que eu tenho aqui Outro detalhe também Que eu quero ressaltar nesse vídeo aqui Que eu estou gravando hoje de frente para a janela Então a luz pode dar uma alterada Porque o sol está indo e voltando Vem nuvem e sai nuvem Então pode dar uma alteradinha na cor Então vamos começar Eu vou começar com Essa base aqui Da Lancome Que é a Tant Idol Ultra 24 horas Que é uma base Maravilhosa para quem tem pele oleosa Porque ela tem o acabamento sequinho Mas sem ser um sequinho muito opaco Assim chapado É uma base com uma cobertura média E sou apaixonada por essa base aqui Super cheirosa E eu lembro que eu comprei ela Uma vez para ir Em um casamento Em Cuiabá Porque ela tem A proposta de ser uma base De longa duração E realmente Que atendeu Eu gosto muito dessa base aqui Faz um tempinho que eu não uso ela Ela está meio de ladinho agora Mas eu gosto bastante dela Próxima base É uma base bem antiga Na minha coleção já Que é a Dream Matte Mousse Da Medellini Que é essa aqui do potinho Ela até é vendida aqui no Brasil Ou era Não sei se ainda tem Para vender dela Mas ela é assim É uma basezinha em mousse A minha já está Bem No finalzinho Assim E é uma base Que ela tem Uma boa cobertura Ela tem um acabamento bonito Na pele O único problema Dessa base Para mim É que ela transfere demais Então encostou Ela vaza Sabe Então é a única coisa Que eu não gosto dela Essa cor que eu tenho aqui É a Medium Beige Medium 3 Está aqui Está aqui Mas É uma base legal Acho que eu não compraria de novo Só por esse detalhe mesmo Dela transferir bastante Próxima base É uma base Que também é uma base mousse Porém Ela vem numa Embalagenzinha Assim De bisnaguinha Que é a Stemate Da Rimmel Londo Essa cor que eu tenho aqui É a 300 Sandy E essa base aqui Eu já fiz resenha dela Aqui no canal Vou deixar linkado Aqui para vocês É uma base Que ela promete Controlar O brilho da pele Então ela é indicada Para peles oleosas Eu acho que Eu acho que o único defeito Dessa base Para mim É que ela Eu notei que ela Marca um pouco As expressões Do rosto As linhas de expressões Ela marca mais Do que eu gostaria Mas ela tem Uma boa cobertura Também Fica bonita Na pele Então Se você quer ver Mais detalhes dela Você veja a resenha Dela aqui Mas é uma base bacana Tá Tem um clercinho bom também Próxima base Essa base aqui Eu amo de paixão Que é a base Matte Da Vult E Também indicada Para peles mistas E oleosas Base Com preço acessível Com Fácil acesso É fácil de encontrar A minha cor É a Beige 4 O que ficou Perfeita Para a minha pele Ela tem um fundinho Mais amarelado também O que é bacana Porque o meu fundo de pele É mais amarelado Cobertura também Média Para o dia a dia Perfeita Acabamento Super sequinho Controla super bem A oleosidade Gosto bastante A única coisa Que eu acho ruim Nela É que ela vem Pouco produto Gente Ela vem com 26ml Sendo que A maioria das bases Vem com 30ml Então ela é um pouquinho Menor né Então ela vai durar Um pouco menos Do que eu gostaria Inclusive a minha Tá no final Já também Mas é uma base Que acabando Com certeza Eu comprarei outra Essa aqui Volta Para a minha pintadeira Próxima base É uma base em pó Que essa daqui Eu acho que não tem Mais para vender Acho que ela já saiu De linha Não sei Que é essa base Aqui da Avon A Smooth Minerals Que é uma base mineral Em pó A cor que eu tenho Aqui é a cor Beige E a embalagem Ela tá quebrada Quebrada Mas ela é assim Ela tá começando A aparecer Queria aparecer O fundinho dela Aqui Tá vendo Mas eu gosto Bastante dessa base Aqui Porque ela tem Uma cobertura Boa Tá Uma cobertura média Ela tem um acabamento Muito bonito Ela deixa uma pele Aveludada E é uma base Gente Que é prática De aplicar Pegou um kabuki E passou ela Pronto Você tá maquiada Então eu gosto Muito dela Pela praticidade Porque ela tem Cobertura E ela tem Um acabamento Bonito na pele Mas infelizmente Eu acho que essa base Não tem mais para vender No catálogo da Avon Se eu tiver errado Se tiver alguma consultora Da Avon Me assistindo Por favor Deixa aqui embaixo Nos comentários Mas eu gosto Bastante dessa base Aqui Outra base mineral Que eu tenho Também Que eu também Essa aqui Eu não sei Se tem a venda Ainda Que é a base mineral Do Boticário Essa daqui A minha é bem Antiga já Essa cor Que eu tenho aqui É a bege claro E ela vinha Nessa embalagenzinha Assim ó Que já vem Com o kabuki Aqui ó Tá vendo Ele vem aqui em cima E daí você Abre ela aqui E a base Vem aqui ó E ela Essa aqui Diferente da outra Não é compacta Tá É uma basezinha Em pó E Não tenho muito O que falar Dessa base aqui não Ela tem uma cobertura Também De leve A média Ela é bem fininha Mas Como eu falei Não sei se tem A venda ainda Então Né Não posso dizer Muito Mas tá aqui Essa é bem Antiga mesmo Gente Bem antiga mesmo É da época Que eu trabalhava No shopping E isso já tem Muito tempo Próxima base Que eu quero mostrar Pra vocês São dois vidrinhos Que é a base Da Revlon Color Stay Essa que eu tenho Aqui É a Pra peles oleosas Porque ela também Tem na versão Pra peles secas E Eu tenho duas Porque como vocês Podem ver Uma é bem clarinha E a outra É escura Então a gente Mistura Pra poder usar E essa base Aqui É uma das minhas Favoritas Da vida Porque ela tem Bastante cobertura É uma cobertura Alta E Ela também tem Um acabamento Bem sequinho Na pele Mas sem ser um sequinho Chapado Também Ela é uma base De longa duração Também Porque ela dura Muito na pele Muito 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 mesmo E É perfeita Pra quem tem Pele oleosa E pra quem gosta De cobertura Também Pra quem como eu Tem bastante manchas Na pele Mancha de acne Mancha de sol Essa base aqui É maravilhosa E ela A gente Gruda Na pele Gruda E não sai Nunca mais Mentira Sai com Um bom demaquilante Né gente Mas É uma base Assim Poderosa E Que ela é Vendida aqui no Brasil O preço dela Médio aqui no Brasil É 80 reais O que não é muito barato Mas também Não é Muito caro Né gente Então se você puder Investir numa base Um pouco Um pouquinho Mais cara Essa aqui Seria uma boa opção Tá Se você tem Assim como eu Pele oleosa E pele com bastante mancha Porque ela cobre Muito Agora As próximas bases São bases Mais novas Na minha coleção Eu vou começar Com essa daqui Que não é tão Nova assim Mas É uma base Também Queridinha Queridinha Eu amo Essa base Da Maybelline Que é Super Stay 24 horas Super Stay 24 né Com que esse Que eu E ela também É uma base Que ela tem Uma cobertura Muito boa Eu diria também Que é de média Pra alta Acho que talvez Mais alta Do que média Mesmo Porque ela cobre Muito Ela é uma base Também que era Resistente A umidade E ao suor Então Perfeita Pro nosso clima Aqui no Brasil Né gente Principalmente no verão Apesar que agora Já chegou O outono Inverno Então pelo menos Aqui no sul Já tá fazendo frio E é uma base Que me atende Muito bem Tanto no verão Quanto no inverno Porque ela tem Um acabamento Sequinho Mas também Não é aquele Sequinho Chapado Ela ainda Tem um vício Na pele Cobre todas As minhas Imperfeições Que é o que Eu gosto Muito em bases Eu gosto Que elas sejam Bem pigmentadas E eu gosto De base De cobertura Alta E Gente Eu amo Essa base Aqui O único Colocou o defeito Desta base Que realmente É não ter pump Né Mas enfim Essa cor Que eu tenho aqui É a Honey beige E eu acho Que quando eu for Comprar ela de novo Eu vou comprar Um tonzinho Mais baixo Porque ela fica Um tiquinho Mais escura Na minha pele Tá Então eu compraria Um tom mais baixo Mas eu Com certeza Comprei outra A minha Não dá pra ver Aqui Mas eu acredito Que ela esteja Mais ou menos Por aqui Já Então Começando a ficar Já preocupada Essa base Aqui Ela custa Em média 60 reais 65 reais Aqui no Brasil Não é uma base Também muito barata Mas também É um preço razoável É um preço Que a gente paga Numa base Da Mary Kay Nas bases Da Natura Tem mais ou menos Essa caixa de preço Outra base Que eu comprei Pra ir A um casamento Em Cuiabá Foi a base Matchmaster Da MAC Essa base Também Quando eu fui Comprar ela Eu cheguei Pro vendedor E falei Eu preciso De uma base Que seja Resistente Ao calor Porque eu vou Para um casamento Em Cuiabá Que vai ser Durante o dia No final Da tarde Então eu preciso De uma base De longa duração E uma base Sequinha Porque eu tenho Pele oleosa Né gente E essa base E essa base É maravilhosa Ela realmente Me atendeu Em tudo Que eu precisava Me deu A cobertura Que eu queria Me deu O acabamento Sequinho Que eu queria E me deu A longa Duração Que eu queria A minha cor É a 4.0 Ela também Tem um fundo Um pouquinho Mais amarelado Mas funciona Perfeitamente Para a minha pele Fundiu Direitinho A textura Dela É uma textura Bem fluida Então ela Faz uma camada Fininha na pele Mas com cobertura Ela é muito Pigmentada Essa base Aqui E Perfeita gente Acabamento Sequinho Então se você Quer investir Um pouco mais Essa aqui Já custa 159 Se eu não me engano O preço dela É Se você tem Pele oleosa E Que é uma base Com mais cobertura Também Acho que essa aqui É uma boa pedida Tá Se você nunca Comprou base da MAC E de repente Quer investir Em alguma também E buscas Essas características De base sequinha Base de longa duração Essa aqui Eu acho que É uma boa opção Eu gosto muito 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 Dessa base aqui Próxima base Gente É um Desejo Realizado Porque eu era Enlouquecida Para ter essa base Aqui Só que o problema É que nunca Tinha a minha cor Disponível Na Sephora Mas Mas Finalmente Ela ficou disponível E eu não pensei duas vezes E pedi Que é a Locate Tattoo Da Kat Von D A minha cor É a Medium 56 E gente Gente Aqui diz Full Que quer dizer Cobertura Full Total E gente Ela realmente Cobre Tudo 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 Que você pode imaginar É É demais É demais Essa base Só que assim É o tipo de base Que você vai parecer Que está maquiada Gente Tá Ela não é uma base De acabamento natural Pelo contrário Ela é uma base Já um pouco mais pesada Mesmo Indicada Para quem tem Bastante manchas Na pele E para eventos noturnos Como casamento Formatura Enfim Porque realmente Ela Né É Poderosa E O acabamento dela Também é sequinho Ela é ótima Para pele Os oleosas Mas também Não fica Aquele sequinho Aquele mate Opaco demais Ela ainda dá Um vício Na pele E Quanto a cor A cor Deu certinho Para mim Só que O único Defeito dela Para mim É que ela tem Um fundinho Um pouquinho Mais rosado Do que eu gostaria Então Talvez Se eu fosse Comprar ela De novo Eu compraria A 54 E não a 56 Porque a 54 Ela tem um fundinho Um pouquinho Mais amarelado Tá Mas fora isso Gente Essa base É perfeita Perfeita Ah Outro defeito Dela também É o preço Né gente Porque essa base Custa caro Ela tem o seu preço Gente Então É uma facadinha Na verdade É uma facadona Porque ela custa 200 reais Né 199 Mas Eu dividi Em 10 parcelas Então Não estou nem sentindo Né Que eu estou pagando Porque Né gente Ainda mais Em tempo de crise Mas É muito amor Por essa base Amo 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 Estou devendo ainda A resenha dela Para vocês Gente Mas eu vou fazer em breve Tá Vocês Aguardem É Mais uma base Mineral em pó Essa também é pó solto Como aquela do Boticário Que eu quero mostrar para vocês É essa base Da Berry Minerals Que é a Original A minha cor É a Miriam Tan C30 Tem a corzinha aqui atrás Sem ver se foca Ela tem Fator de proteção 15 E essa base Aqui Tem um acabamento Muito bonito Na pele Mas o que eu mais gosto Nela Gente É a embalagem Tá vendo Aí para você tirar A base Você gira aqui E daí Ela abre aqui E você põe aqui Na Na tampinha E daí Você aplica No rosto E daí você fecha Você não Tem Sujeira Gente Tudo Acho que tudo que é Produto em pó Deveria ter Isso aqui Porque isso aqui é fantástico Não faz sujeira Mas assim Essa base aqui Eu gosto muito De usar ela Agora no inverno Porque ela tem Um acabamento Super aveludado Mas ela é uma base Que ela não Controla a oleosidade Da pele Então no verão É mais complicado De usar ela Porque a oleosidade Aparece mais rápido Tá Mas agora Para esses tempos Mais frios É uma base Bem bacana Para usar E tem um acabamento Lindo na pele Porque ela fica Super natural Ela é um pó Bem fininho E tem uma cobertura Boa também Uma cobertura média Assim para o dia a dia E gente Muito boa Gosto bastante dela Eu tinha comprado Também a mate Essa aqui Ela veio num kit Que ela tem um tamanho Menorzinho Mas eu tinha comprado A tamanho Full Com acabamento mate Só que eu acabei Comprando uma cor Mais escura E não consegui usar ela Mas essa aqui A cor ficou boa Então eu mantive Ela aqui na minha coleção Próxima base É uma base Que eu fiz resenha Recentemente também E é uma base Que chegou recentemente Ao Brasil Que é a base Fit Me Da Maybelline Que é a base Que veio prometendo Acabamento mate Textura leve Cobertura média E duração de 12 horas Tá Só que para você saber Se ela realmente Cumpre tudo isso aqui Você vai ter que assistir A resenha Tá Eu vou deixar o link aqui Essa cor que eu tenho aqui É a 210 Médio verdadeiro Mas essa aqui Gente A cor não ficou Boa para mim Ela ficou um tom Mais escuro E essa aqui também Ela tem um fundo Mais alaranjado Então Para mim conseguir usar ela Eu estou tendo que misturar Com uma base mais clara Porque senão não dá Gente Fica com cara de Opa lupa Eu até brinquei no limite Alguns meus falaram Até que eu exagerei Mas eu acho que fica Mas enfim Mas é uma base boa Tá Mas para saber mais detalhes Vocês assistam a resenha É uma base que eu gostei Né Só que em a cor Coisas que acontecem Quando você não tem tester Na loja Para ver a cor Não é mesmo Aí fica complicado Então talvez Se eu tivesse comprado Pela internet Eu tivesse acertado Mas enfim Vocês vão lá No vídeo da resenha Que tá tudo explicadinho Lá E agora Por último Essa aqui foi a última Que eu comprei E inclusive Tá em fase de teste ainda Mas eu ouvi falar Maravilha Sobre essa base Que é a base Da Ruby Rose Ruby Rose A base mate Base líquida mate Então eu não tenho Muito o que falar Para vocês Só porque Eu não tenho muito O que falar para vocês Que eu até falei Enfim Eu não posso falar Muito dela Para vocês ainda Porque Como eu falei Tá em fase de teste Ainda Só que Para variar Eu também errei Na cor Gente Ela também Ficou escura Para mim Essa cor aqui É a 5 E ela ficou Escura Só que A vantagem Dessa base aqui Gente É que ela é baratinha Eu paguei nela 13 reais Então Eu preciso voltar Na loja Onde eu comprei ela E comprar uma cor Mais clara Para misturar Porque senão Eu não vou conseguir Usar ela E nem testar Hoje Eu passei ela E misturei Com essa daqui Peguei essa Da Revlon Aqui E misturei Com a da Ruby Rose Tá Para mim poder usar E ó Ficou bom Tá vendo Ficou muito bom Porque Essa base aqui Pelo que eu pude perceber Ela tem uma cobertura Boa Tá Eu achei a cobertura Dela bem boa Mas não vou entrar Muito em detalhes Porque eu ainda quero Comprar uma cor mais clara Para poder testar Ela sozinha Sem misturar Com outra marca Para poder Fazer a resenha Para vocês Tá Mas eu gostei Da misturinha Misturando com aquela Clarinha Da Revlon A cor ficou Perfeita Então Essa aqui Vale a pena Eu investir Em uma outra Mais clara Para poder usar Ok E assim que eu puder Eu faço a resenha Dela para vocês também Então Base BBB Que eu acho Que vale a pena Tá gente Mas isso Fica para o próximo vídeo E é isso Meninas Essas são as bases Que eu tenho No momento E que estão Todas em uso Porque eu acabo Usando mesmo Todas Um dia eu pego Uma Outro dia eu pego Outra Ou são de fases Mas eu sempre Estou usando Todas elas E É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Então se você gostou Por favor Clique em gostei Aqui embaixo Para mim Me dá um joinha Que assim você me ajuda Na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Porque inscrito Recebe os vídeos Em primeira mão E quero que vocês Deixem aqui embaixo Para mim nos comentários Também Se tem alguma Dessas bases aqui Que vocês querem Resenha primeiro Tá Dessas que eu Que não tem resenha No canal ainda As que tiverem Resenha já no canal Eu vou deixar o link Para vocês Aqui nos cards E aqui embaixo No box de informações Também Ok Mas as que não Tiverem resenha ainda Se vocês quiserem Ver alguma Em especial Primeiro Vocês me falem Aqui embaixo Nos comentários Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau